Alô galera, professor Wagner do curso, agora vai mais um para você, mais um exercício para você que está aqui no curso, agora vai acompanhando a resolução da EAM, que é a escola de aprendizes marinheiros, prova 2016 e está se preparando para a prova desse ano. Um grande abraço e um grande beijo no seu coração, futuros marinheiros, o orgulho deste país. Galera, vamos lá, questão de número 35, um corpo esférico desce uma rampa a partir do repouso, conforme a nossa figura. Desprezendo-se todos os atritos, pode-se afirmar que durante a descida desse corpo, o que acontece? Olha, transição, vamos para a nossa super lousa e vamos ver o que pode acontecer. Gente, esse exercício vai trazer para você a ideia de energia mecânica, certo? A energia mecânica, ela vai trabalhar com três formas de energia, tá? Quais são? A gente tem energia potencial gravitacional, quando a gente fala de energia potencial, é uma energia que está guardada, conservada no corpo. E essa energia potencial gravitacional, ela depende de uma altura. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional, ela está relacionada à massa do corpo, à ação da gravidade e à altura que esse corpo está. Então, quanto mais alto o corpo estiver, maior a energia envolvida sobre esse corpo, certo? Lembra que ele fala no seu exercício que o corpo está em repouso? Então, a única energia sobre esse corpo é uma energia chamada energia potencial gravitacional, beleza? Então, está tranquilo. Bom, mas nós também temos uma outra forma de energia. Suponhamos que essa bolinha caia e comece um movimento. Nesse movimento, essa energia, que era a energia potencial gravitacional, ela começa a diminuir o seu valor, porque o corpo começa a perder a altura. E essa energia passa a se transformar em uma outra forma de energia, que é a energia cinética, que é a parte da energia mecânica que está relacionada a movimento. A energia cinética, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por dois, ou seja, ela está relacionada com a variação de velocidade que o corpo vai sofrer. Então, você percebeu que a gente está falando de relações energéticas, onde a gente tem uma energia mecânica se transformando em outra forma de energia. Então, nesse processo em que o corpo começa a perder altura, o que vai acontecer? A energia potencial gravitacional tende a diminuir, porém a energia cinética tende a aumentar. Então, se a gente pudesse representar em um gráficozinho, ficaria assim, né? Com o passar do tempo, a energia potencial gravitacional faria isso. Enquanto no outro gráfico, com o passar do tempo, a energia cinética faria exatamente o movimento oposto. Transformando, em um certo momento, toda a energia potencial em energia cinética nesse sistema. Certo? É assim que se dá os processos de transformação de energia em sistemas mecânicos. E, de acordo com o nosso exercício, é praticamente essa a pergunta. Ele diz o seguinte, Um corpo esférico, décima rampa da partida no repouso, só tinha energia potencial gravitacional. Legal! O que acontece? Desprezando todos os atletos, pode afirmar que, durante a descer do corpo, o que aconteceu com a energia potencial gravitacional? Ela diminuiu, professor. E o que aconteceu com a energia cinética? Ela aumentou. Só que a gente tem a seguinte relação, galera, que, olha, isso é extremamente importante. Qual que é a relação, professor? A soma das duas energias é constante. Ou seja, a energia total que eu tinha lá no começo vai se transformar em energia total, lá no final, a energia cinética. E, no modelo intermediário, nos pontos intermediários dessa rampa, a soma da energia potencial gravitacional que resta para o corpo. E da cinética que ele está meando, a soma das duas vai estar em energia exatamente que ele tinha no início. Certo? Vamos ver as alternativas, então. A energia potencial gravitacional é constante? Não, porque o corpo perde altura. A energia cinética é constante? Não, porque o corpo ganha velocidade. A soma das energias potenciales cinéticas é constante? Sim! A soma das duas energias se torna constante durante todo o sistema, porque o sistema pode ser considerado um sistema conservativo. Por quê? Porque ele está desprezando os atritos, os possíveis atritos que essa esfera possa ter com a rampa. Ao desprezar os atritos, a gente tem aí um sistema conservativo. A energia cinética não diminui, a energia cinética aumenta conforme dessa rampa. A energia potencial gravitacional diminui conforme dessa rampa. Então, a alternativa correta é a letra C. Curtiu, galera? Energia mecânica. Olha só, a gente resolveu alguns exercícios e, por enquanto, a gente falou de ótica e falou de energia mecânica. Estuda, galera. Estuda esses pontos que vai cair na sua prova. Quero lá conhecer futuros marinheiros. Quero jantar com futuros marinheiros. Então, ó, a hora que passar, galera, não se esqueça de comentar para o seu jantarzinho aí. Um abraço e até a próxima.